Muito boa noite a todos, eu me chamo Gustavo Oliveira e sou do canal Gusto do Conecto. Hoje eu venho aqui informar a todos que eu estou sempre a favor da coisa correta, sempre a favor de você. Você, que às vezes não tem voz, você, que às vezes está sendo oprimido pelo sistema, porque o sistema é sério, o sistema é muito corrosivo, até vamos falar. E a gente hoje, nós moradores do Cabo, eu não nasci cá, mas minhas filhas nasceram, e é como eu sempre digo, eu adoro morar aqui, adoro usufruir de tudo aqui. Eu mergulho aqui, então eu como aqui, eu trabalho aqui, então eu sobrevivo com tudo daqui. E eu fico olhando, a gente elege prefeito, a gente elege vereadores, e 17, vai fazer 18 anos que eu moro aqui e está do mesmo jeito. É uma vergonha, para mim, que sou morador cá, trazer alguém de fora da minha família para cá. Eu tenho família no Canadá, eu tenho família em Portugal, eu tenho família na América, faz vergonha. Então, senhores, se você que está aí no poder, não abrir esses seus olhos, as próximas eleições, vocês vão dar um banho, vão levar um banho. Seu prefeito, agora é para você, já conversei com você uma vez, não sei se você lembra, na festa do coco, eu não tenho nenhum problema com você. Mas hoje, para mim, sua administração pública está horrível. Venham agora o senhor secretário de educação, você não precisa nem falar, né? O senhor, eu nunca vi uma péssima administração que o senhor está fazendo. Eu não sei quem são os seus conselheiros, eu não sei de onde essas suas ideias saem, mas está prejudicando a todos nós. A mim, principalmente, porque eu tenho duas filhas na escola, e pela vossa incompetência, está difícil. Vamos agora à área de saúde, vocês viram, vai estar aqui o card, o que eu fiz no hospital, o que eu já fiz na gestão anterior sobre a vacinação. Então, senhores, pelo amor de Deus, tenham um jeito de pessoas honestas, pelo menos. Ainda temos que gramar os senhores, de aguentar os senhores, pelo menos dois anos e meio. E não é justo nós, que moramos cá, que trabalhamos cá, que pagamos nossos impostos, que eu me considero cabense já, estar sofrendo desse jeito. 2024 está chegando. Vamos lá, temos uma terceira via. Espero, sinceramente, que essa pessoa dê uma guinada. Porque está demais. Eu acreditei nele. Infelizmente, não foi. Mas essa próxima oportunidade, dê um voto de confiança a essa pessoa. É uma coisa seríssima o que nós estamos passando nesse município hoje. E sem necessidade. Porque somos ricos, porque temos um litoral magnífico. Mas é uma vergonha o que nós estamos passando hoje. Aquele mirante ali, em Gaibu. Por que não limpar? Gente, vocês têm um pessoal da LOCAR. Mande o pessoal para lá limpar. Temos uma regional aqui nas praias, que tem três chefes. E nada é a mesma coisa. Cadê o maquinário para fazer essas chuvas de janeiro, gente? É um absurdo. Eu avisei, eu venho avisando. Temos agora a nova pandemia da gripe. É uma coisa séria. Será que agora, depois do carnaval, vão querer abrir as escolas? Vocês não estão fazendo força nenhuma para fazer a vacina de reforço? Eu já fui vacinado as duas. Mas eu tenho direito à vacina de reforço. Cadê? E agora? Você sai daqui para Gaibu, é tudo sujo. A entrada é suja. Agora, para o nosso amigo secretário de segurança pública, o senhor acha que o povo está falando demais? O povo exagera? Foi o que o senhor disse. Você já viu quantos homicídios do dia 1 para cá? Estamos passando para o mundo uma imagem que ninguém quer vir para cá. E aí? Como é que nós ficamos? Então, veja só o bloco que está. As condições que nós estamos vivendo hoje aqui no Capo Santo Agustino. Essa minha produtora faz em média de 10 a 13 comerciais por semana. Hoje, praticamente, é 3 por mês. Mas por quê? Porque ninguém quer investir. Ninguém está ganhando dinheiro, ninguém investe. Eu já conversei com a minha produtora para pegar e ir para Porto e Galinha trabalhar lá. Porque se aqui não vai... Mas sabe o que acontece? Ainda eu acredito aqui no Cabo. Não é por vocês que estão aí sentados. É porque eu acredito no povo cabenço. Agora, vocês tiveram a honra de a gente dar uma oportunidade a vocês e vocês estão jogando tudo pelo lixo. Vem agora todos os vereadores da praia ou não. O que é que vocês esperam? O que é que vocês estão esperando para reivindicar e fiscalizar esse povo? É um convite, é? Eu sei em quem votei. Eu sei em quem votei. Então, quem eu votei, você aí que está olhando para mim, faça a sua parte. Eu já lhe avisei que você vai ser vereador de um mandato só. E aí? Gente, eu vou terminar por aqui, que há muita coisa para dizer. A Bustidor Conecto tem um compromisso e afirma esse compromisso agora público que vai mostrar, vai fotografar, filmar, documentar, tudo isso de ruim. Como também tem o compromisso de mostrar as coisas são boas. Porque uma gestão tem altos e baixos. Isso eu sei. Mas está tendo mais baixos do que alto. Está um absurdo essa gestão. Nós, da Bustidor Conecto, temos esse compromisso com você. São nossos inscritos, são nossos assinantes. É você que faz a nossa empresa crescer. Muito obrigado a todos. Se gostou, deixa lá teu like. Faz teu comentário. Compartilha. Também se não gostou, assiste. Eu me chamo Gustavo Oliveira. Sou do canal Bustidor Conecto. Uma boa noite a todos. Adeus.